Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Mayumi Momesa, sou uma brasileira morando no Japão, sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou estar fazendo um daily vlog, porque hoje eu vou na imigração, depois eu vou pra um outro lugar Porque eu tenho uma surpresinha aqui pra vocês, uma surpresinha pra gente, na verdade, né Na verdade a gente já sabe o que é, mas a gente tá muito animado, né, pra isso E o Douglas pegou foco hoje, inclusive, pra fazer isso Então se vocês querem saber o que a gente aprontou, fica até o finalzinho do vídeo que vocês vão descobrir o que a gente fez Mas enfim, agora eu vou preparar um café da manhã, eu tomei um banho, né, tô com o cabelo um pouco molhado ainda Mas eu vou tomar um banho enquanto o Douglas vai lá pegar algumas coisas que ele precisa, né, algumas papeladas E enquanto isso eu vou preparar um cafézinho da manhã Minha mãe trouxe um pãozinho do Cóstico ontem, ela veio me visitar, né, tava com muita saudade dela Mãezinha, muito obrigada por trazer do pão que eu adoro Então vamos fazer o café da manhã, porque já já a gente vai ter que sair E eu preciso me arrumar logo, então, vamos lá Mãezinha, muito bom Bom dia Bom dia Tudo bem com você? Tudo bem Tá frio lá fora? Tá frio lá fora Eu vou fazer aqui pro pessoal que a gente tem uma surpresa no final do vídeo Você tá animado com a surpresa? Você já sabe o que que é, mas... Tá animado? Vou Pra caramba, né? A gente esperou o quê? Quase quatro anos pra isso? Ou três? Três ou quatro anos, né? Bom dia, meu amor Que irá? Que irá? Bom dia Tudo bem com você? Credo Credo que... Nossa senhora, o que que você comeu? Filho da p*** Vai, vamos Nossa, você quer que eu morra aí dentro? Tá atrasado, bora E por que que você peida, então, aí dentro? Eu peidei isso aqui antes de sair do carro Não é de agora Ficou aqui dentro do carro É o peido amanhecido Pior que eu tenho que ficar com a janela aberta e tá frio Nossa, você peidou de novo? Não Se eu peidar de novo, você vai ver que eu tô f*** Você tá f*** mesmo Falando aqui, passando um pouco de mal Nossa, você tá f*** hoje, hein? Eu tô com gases Ai Mas Falando aqui Tentando não respirar muito Mas tô indo Comprar Não, tô indo Douglas, você pegou Não Estou indo tirar foto Porque Eu preciso renovar o meu zair Mas, enfim Tô indo tirar foto E depois a gente vai pra imigração E depois a gente vai ficar com a janela Acabamos de sair da imigração Consegui renovar o meu zair, o card Que é o meu documento, né? E a gente chegou 11h50 A gente tem compromisso 1h30 E o local que a gente tá Fica mais ou menos 40 minutos do lugar onde a gente tem o compromisso O Douglas falou assim Se der uma hora Eu vou pro local E você vai ficar Até você receber seu documento E aí você vai ter que ir de trem Que é o maior trampo pra ir de trem até lá, né? Eu ia ter que andar uns 16 minutos até a estação Pegar a estação Mais alguns minutos até lá Chegou a estação de lá e eu ia ter que andar de novo Enfim E ele mandou trabalho, né? Aí eu tava torcendo pra eles Terminarem o negócio, né? O documento 1h da tarde Em que horas que terminou? 1h e 1h 1h e 1h 1h da tarde Certinho Só um minuto a mais Então, gente Estou sentindo que estamos com uma sorte do caramba hoje Estou muito bem Estou muito feliz E eu vou ficar mais feliz ainda depois que a gente terminar o nosso segundo compromisso Que é o que a gente tava esperando por vários dias Na verdade, por vários anos Né, André? É Ele tá feliz Eu também tô com fome Eu também tô com fome Mas estamos felizes e é isso A gente vai agora pro outro local Que é 40 minutos daqui Então a gente se vê lá Temos uma paradinha rápida agora Vou comer esse aqui Esse ovo com carne moída Ele é meio doce É gostosinho Eu sempre pego esse aqui quando eu não sei o que comer O Douglas tá comendo um onigiri de salmão cru É cru ou é meio semi? É semi Tem mais aqui coisas aqui dentro Tem frango Tem franguinho Com tempero de limão O Douglas vai comer dois Eu vou comer um Tem mais um onigiri pro Douglas Que é esse aqui Que ele é Gente, tem onigiri de tudo quanto é tipo aqui no Japão O Seven é o Os bentô do Seven As comidas do Seven é o melhor Comparado ao dos combina A gente é o Seven Lever Esse aqui É de bacon com queijo E aqui é onigiri Eles deram uma tostadinha no onigiri Deve ser mais gostoso Agora o Douglas vai comer esse aqui Na verdade deveria ter esquentado Pra ficar mais gostoso E demora E demora E de amanhã E demora E demora E demora E demora E demora E demora Tá gravando, tá? Hã? Tá gravando Ai, Douglas e eu resolvemos o que tinha que ser resolvido Ele não tá aqui dentro agora Agora eu vou voltar pra casa E vou mostrar pra vocês o que a gente aprontou Então é isso, gente Tem que pegar a estrada agora Acho que tá aqui até onde eu moro Dá uns 40 minutos, mais ou menos 50 se não tiver trânsito Se pá, ou uma hora até, nem lembro Mas eu vou colocar aqui no Google Mapa e já vou indo Bom, agora nós vamos mostrar o que a gente aprontou Prontos? Estão prontos? Tá pronto hoje? Estou pronto Bora lá então Gostei também? É Isso aqui foi o que a gente aprontou Ó o motorista lindo ali dentro E o som, gente do céu O som é bom, né? O som é o que mais é f*** A gente até comprou o... Como é que fala que o negócio coloca em cima? Por pôr os bordes do snowboard? É o suporte, é o suporte de colocar o tabo do snowboard? E a gente já vai poder ir pra montanha com o nosso carrinho novo Porque a parte de trás tá um pouquinho escuro, né? Mas tá bom demais, né? Não tem como pegar carro usado e achar querer que tá novo também, né? O carro tem ano 21, a gente tá no ano... Nem sei Inclusive o rapaz que alugou pra gente Muito gente boa Nós dois gostamos muito dele Mas é aquilo, né, gente? Chega uma hora que... Tem que... Tem que comprar uma... O nosso, né? O nosso carro Mas essa era a surpresinha que eu queria deixar pro final do vídeo Não sei se vocês já me acompanham bastante tempo, né? Até porque não faz tanto tempo que eu comecei meu canal Mas queria compartilhar, né? Essa conquista nossa Porque quem nos conhece sabe A gente ficou vários anos Querendo um carro bom, assim, pra viajar, né? Um carro grande E finalmente a gente decidiu Que era a hora E a gente conseguiu E eu sei que a gente vai ainda conseguir muita coisa junto, né, Anjo? Tá só no começo do ano Tá só no começo do ano E pra vocês terem uma noção Tipo, do tanto que eu fiquei feliz Quando eu entrei no carro Eu comecei a andar Porque então eu gostei Eu quase chorei Mas é isso, gente Muito obrigada por assistir até aqui Se você gostou, clica em gostei Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E muito obrigada, gente Um beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma